Vem essa pequenininha aqui tirar foto, aí tu fez um pedido, qual é o teu pedido? A minha vai pra escola A gente quer ir morar comigo E tua mãe? Ela trabalha, ela fica com a vida dela Eu vou marcar uma turma lá com esse agente, mas morar, 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 morar Ó, eu vou levar ela pra passear Pega o número da mãe dela, Lúlia Vou levar você pra passear, tá? Ok? Ok Manda beijos, beijos carregadinhos Beijo carregadinhos Tô chegando Tô chegando Olha isso aqui Você que paga, você me trouxe Você tem dinheiro, vai me pagar Nossa, eu vou te ver É o Brasil, Brasil, aí Jogando tudo aqui no Conferência da Maré, gente Não, 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 não Uma carregada Sim Não, 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 não Ai, no, não Oh o o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Saímos agora de lá e eu tô assim, minha gente, sem entender nada Antes de eu postar, já tava lotado de carregadinho lá Obrigado de verdade Desculpa aí a quem a gente não conseguiu tirar foto, era muita gente E obrigado a cada um de vocês que foi de um restaurante, que tava na rua Que fez essa carreata e tudo nada acontecer Obrigado de verdade, viu? Amo vocês e obrigado por ser o carregadinho E tomei banho, gente, tô aqui, ó Hidratando a barriguinha Passo bastante hidratante pra ver se não dá estria, né? Mas... Até agora não apareceu não na barriga Gente, hoje eu tô com a barriga mostrada, né? Não tava assim não nas fotos que eu fiz ontem, viu? Não tava mostrado desse jeito, esse Gael Ele tá mostradinho, bichinho A barriga é super lisinha, gente, ó Não apareceu nem um estria até agora, mas... Ainda temos mais um mês, né? Pela frente aí, então... Não sei se pode surgir ainda Mas eu sempre tô cuidando pra evitar... Eita! Recebi um chute agora, acho que ele não gostou muito do carinho na barriga Ele é muito estressado, gente Ele é igual a isso, menina Minha mãe colocou ali umas asinhas de frango com coxinha de frango Que eu adoro assada Colocou ali pra assar E eu cortei umas frutinhas No caso, eu cortei morango e maçã Ó Cortei morango e maçã Daí eu vou beliscar um pouquinho das minhas frutinhas Enquanto ela não assa lá As coisas de frango lá E é isso Esperando o povo que disse que vim me visitar Eu devia me visitar Enquanto isso, eu vou comer Minha gente, a tia mandou pra mim, ó Um macarrãozinho com carne Não foi, Fred? O Fred foi lá buscar Só... Delícia? Aham Aí tô aqui com meu matozinho, né? E vou comer agora Porque eu tava ali cuidando dele Né, vida? Tudo na paz? Tá bom Tchau